Guerra traduzida na Rádio Observador, vamos trazer os destaques da imprensa russa com a jornalista Diana Rosa. E Diana, bem-vinda. A Rússia destaca a posição para já inalterada dos Estados Unidos no que diz respeito à autorização para que a Ucrânia use armas do Ocidente para atacar território russo. Ainda no episódio anterior falávamos aqui desse tema, quando destacávamos a imprensa ucraniana, agora a agência TAS destaca que, contrariamente a França, por exemplo, os Estados Unidos ainda não deram luz verde porque acreditam que isso pode aproximar a NATO e a Rússia de um conflito direto. A TAS cita a vice-secretária de imprensa do Pentágono quando disse hoje que o executivo norte-americano não mudou de posição sobre este tema, o que é, obviamente, do agrado de Putin. Acrescenta Sabrina Singh que não pode falar pelos países da Europa, pode apenas falar pelos Estados Unidos, mas para já não está em causa essa autorização para que a Rússia seja atacada com armas dos Estados Unidos. Já Vladimir Putin, de viva voz, diz que se a Rússia for atacada com armas do Ocidente, os pequenos países podem ter uma surpresa desagradável, Diana. O presidente russo fala mesmo em consequências graves e diz que a concretizar-se essa autorização é mais um passo na direção de um conflito em larga escala na Europa e no mundo. Em declarações no Uzbequistão, Putin diz que esta escalada pode levar a consequências sem precedentes, especialmente, André, e aqui toma nota, em países mais pequenos, países europeus mais pequenos, que devem ter a consciência, estou a citar, daquilo com que estão a brincar. Acrescenta Putin que os países pequenos e com grande densidade populacional devem estar atentos, dando a entender o presidente russo que um ataque pode matar muita gente. É uma notícia do Izvestia. E do Izvestia passamos para o Interfax. A Rússia diz que a Ucrânia está a criar impedimentos para a troca de prisioneiros de guerra. É o que diz a comissária russa para os direitos humanos, que culpa as autoridades de Kiev pelos esforços de bloqueio de estradas para garantir a libertação de prisioneiros de guerra. Diz a responsável que as trocas foram suspensas durante vários meses, uma vez que a Ucrânia faz constantemente novas exigências e exigências rebuscadas. Não são, no entanto, especificadas quais são essas exigências ucranianas. Mas Moscou e Kiev trocaram 200 prisioneiros de guerra pela última vez, no início de fevereiro. Já foram devolvidos, desde o início da guerra, mais de 3 mil prisioneiros a cada lado. E com as sanções do Ocidente em curso, Diana, um jornal russo diz que a União Europeia começou a comprar enormes quantidades de peixes da Rússia. Esse jornal é o Comissão Moskaya Pravda. As contas são de março deste ano. O artigo diz que a compra de bacalhau congelado aumentou drasticamente, chegando ao nível mais alto desde o final do ano passado. No título deste artigo, pode ler-se mesmo, então, e as sanções? Bom, de acordo com as estatísticas, em março, a Rússia forneceu à União Europeia 3.800 toneladas de bacalhau. O preço total de venda foi de mais de 13 milhões de euros. A compra da arinca também aumentou. Então, mas explica-nos lá o que é que é a arinca para os nossos ouvintes. Eu também fui pesquisar, André. É um peixe de água salgada. É da família do bacalhau. Aliás, cria-se no Mar do Norte. Tem uma carne branca de textura macia e um sabor suave. Ora, a Rússia vendeu quase 800 toneladas deste peixe à União Europeia em março. As vendas de peixe, na generalidade, aos países do Bloco Europeu por parte da Rússia aumentaram em mais de 11%. E eu repito, então e as sanções. Exatamente, então e as sanções, com a arinca aqui a ser protagonista também. Fica por aqui este episódio de Guerra Traduzida, com destaque para a imprensa russa. Diana Rosa, voltamos na próxima sexta-feira com o regaço do nosso programa. Até lá. Até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho